O Bitcoin pegou um suporte muito bom na região dos 46.300 dólares, voltando aqui a entrar uma tendência de alta em todos os tempos gráficos. Eu vou falar sobre isso nesse vídeo, fazer um update aqui para vocês. Então, bora lá para o vídeo de hoje. Bom, vamos lá, pessoal, para mais um update aqui do Bitcoin. Então, ontem aconteceu algo bem interessante, pessoal. Inclusive, eu cometi um erro aqui, vou mostrar para vocês exatamente o que aconteceu. Eu vou aqui só comentar, comentar então essa parte que foi importante ontem aqui. No gráfico de 15 minutos, pessoal, eu estava contando aqui com essa bandeira de baixa, no caso aqui. Só que acabou que isso aqui formou, começou a formar aqui. Olhando no gráfico de uma hora, parecia que estava formando uma bandeirinha aqui de baixa, pessoal. Estava acompanhando esses fechamentos de candle aqui. Mas quando a gente muda para o gráfico de 15 minutos, a gente vê essa formação aqui, dessa formação desse cone aqui, que é um padrão de reversão bullish. Inclusive, eu postei logo depois que eu fiz o vídeo, postei no YouTube, eu postei aqui no canal de alertas, pessoal. Alguma hora, acho que foi uma hora depois. O Bitcoin nem tinha dado esse pump aqui ainda, eu falei. Esse aqui é um padrão, eu fiz uma correção aqui, falando que esse aqui é um padrão de mais bullish, o padrão broading bottom aqui, que é o megafone de fundo, que é um padrão de reversão. Então, coloquei isso aqui, inclusive medindo o alvo aqui também nessa imagem aqui, pessoal. E o Bitcoin pegou exatamente o alvo desse megafone aqui, tá? Então, o meu erro aqui foi não ter olhado o gráfico no 15 minutos, pessoal. Foi simplesmente olhar o gráfico de uma hora, tá tudo bem, a bandeira de baixa, eu fiquei com viés um pouco mais baixista, tá? Mas acabei não shortando o Bitcoin porque não rompeu aqui regiões importantes. Então, eu vou comentar para vocês daqui a pouquinho esses níveis. Então, qual que é o alvo aqui desse padrão aqui, pessoal? Se mede assim, desse fundo aqui, desse topo aqui, até esse fundo, até o último toque que o Bitcoin fez aqui nessa linha, então seria esse alvo aqui, pessoal. E o Bitcoin buscou exatamente esse alvo. Então, esse aqui é o padrão. Vocês podem pesquisar aí também um megafone de fundo, chama Bottom Broadening Wedge, esse é o seu nome em inglês. Então, o Bitcoin pegou exatamente esse alvo aqui agora, tá? E está testando esse topo anterior aqui agora, tá? Eu vou comentar para vocês daqui a pouquinho, mais adiante aqui agora, a minha estratégia, porque eu voltei a estar bullish com o Bitcoin, pessoal. Porque aqui a gente está agora na tendência de, no gráfico de uma hora, a gente está acima das médias, né? A gente puxando as médias aqui de 8, 20, 50, a gente está acima de todas as médias aqui também. No gráfico de quatro horas também, a gente voltou a ficar acima, tá? Então, a coisa, o jogo virou para o Bitcoin aqui agora, tá? Então, ontem quando eu vi esse padrão de 15 minutos, né? Eu mudei de opinião, né? Foi o momento que eu vi assim, opa, eu acho que cometi um erro aqui nesse padrão, tá? Avisei no grupo, né? Infelizmente, não consegui fazer um vídeo aqui para o canal, tá? Então, pessoal, participem aqui do canal de alertas, tá? Por favor, quem assiste meus vídeos aqui, participe, porque se eu ver qualquer coisa importante para o Bitcoin, eu vou postar aqui, tá? Inclusive, como o trade é muito dinâmico, se eu ver qualquer mudança, pessoal, qualquer coisa, eu vou avisar aqui, tá? Então, a análise que eu faço para o YouTube é uma análise que eu estou vendo no momento que eu estou gravando o vídeo, né? E às vezes tem coisas que pode ser que eu não veja e eu vou postar aqui, entendeu? Porque fica difícil fazer a cada uma hora, duas horas, fazer um vídeo sobre Bitcoin. Então, o que eu não postar no YouTube, eu vou postar aqui, tá? Então, fique atento só. Ontem, inclusive, aqui a gente teve a venda das sardinhas, pessoal. Esse momento aqui que eu vi, ó, quando as sardinhas começaram a vender, né? Eu vi que é aqui que realmente o Bitcoin poderia ter esse pump, né? Que realmente aconteceu. Tá? Então, pessoal, olha só que interessante. Vou mostrar para vocês também o seguinte, ó. Se a gente pegar aqui agora, ó, esse padrão aqui de megafone, né? Foi o mesmo padrão que a gente está formando aqui, ó, que a gente formou, na verdade, ó, aqui no gráfico, ó, no gráfico aqui, nessa queda toda do Bitcoin, ó. Então, a gente formou esse mesmo padrão de megafone que foi rompido para cima, tá? E qual que é o alvo desse padrão aqui, pessoal? Vamos medir aqui o alvo desse padrão também. Porque isso aqui, pessoal, repete em todos os tempos gráficos, tá? Então, nesse rompimento aqui, ó, até o último toque do Bitcoin nessa região, ó, na verdade, esse é o nível, esse fundo que o Bitcoin fez. Eu não vou pegar até o final, tá? Do padrão, seria que nesse último toquezinho, nesse mesmo nível de preço aqui, ó, a gente pode ver, tá? Que Bitcoin vai pegar aqui, vai pegar aqui, então, esse alvo aqui, ó, pessoal. Se a gente medir o alvo, seria isso aqui, ó. Então, nesse rompimento, né? Rostando para cima, o Bitcoin pode buscar essa região aqui, ó, dos 50, 55 mil e 900 dólares, quase 56 mil dólares, tá? Que é, inclusive, pessoal, o alvo que eu mostrei para vocês nos vídeos anteriores do canal, tá? Então, nesse pivô aqui, ó, nesse pivô de alta que o Bitcoin fez, a gente tem todos os alvos aqui para o Bitcoin medindo essa extensão Fibonacci, tá? Então, nesse fundo aqui, essa pernada do Bitcoin, ó, nessa retração aqui a gente pode ver, ó, o alvo do Bitcoin na região aqui, ó, de 1.618, ó, pessoal, exatamente a região do 50... Desculpa, até peguei errado aqui, ó, esse nível aqui, ó. Região do 1.41, tá, pessoal? Que seria o próximo alvo aqui que o Bitcoin poderia buscar, seria a região de 55 mil e 800 dólares, tá? Que é exatamente, né, vou me botar de novo aqui para vocês, ó, é exatamente esse alvo aqui, tá? Então, desse toque aqui até essa região, a gente pode ver que o Bitcoin pode buscar exatamente esse 1.41 ali, ó, tá? Então, próximo alvo do Bitcoin, tá, pessoal? Eu estou bullish aqui agora, tá? Estou bem bullish. Se bem que, pessoal, quero lembrar vocês também, uma coisa importante, ó, setembro, tá? Esse fechamento do mês vai ser bem importante. Setembro é um mês que ele, tradicionalmente, é um mês bearish para o Bitcoin, tá? Então, fiquem preparados aí, porque vai ter muita velocidade para frente, tá? A gente pode subir um pouco mais aqui agora, estou bullish, mas setembro aí, pessoal, é um mês complicado. Tem uma questão lá na China que os caras simplesmente começam a sair um pouco do mercado, vendem, né, para não... Enfim, não entendo muito bem a cultura deles lá, mas é um mês que, historicamente, se vocês pegarem o retorno do Bitcoin em torno do mês de setembro, setembro é o pior mês aí para o Bitcoin, tá? Então, fiquem preparados aí nessa virada de mês, tá bom? Então, pessoal, vamos olhar aqui agora no curto prazo, né, o que a gente pode esperar, né? Por que eu estava um pouquinho mais bearish com o Bitcoin? Vou explicar para vocês porque eu estou bearish, pessoal. Estava bearish, né? É o seguinte, pessoal, a gente está bem esticado com o preço aqui, tá? Esse é um ponto importante. A gente tem o volume aqui, ó, que não está um volume ideal, né? A gente está subindo com o volume, assim, maravilhoso, tá? Então, isso aqui é uma coisa que me preocupa, tá? Volume tem que corresponder com o aumento de preço. O volume não está subindo de acordo, pessoal, entendeu? É um sinal que, para mim, mostra fraqueza aqui. A gente pode ter a correção forte. Então, para mim, para o Bitcoin pegar aqui em nível de Fubonacci dessa, toda essa subida aqui, ó, dessa subida toda que a gente teve no semanal. Vou mudar para o gráfico semanal de novo aqui, ó. Então, para mim, pessoal, não teve uma correção significativa no semanal, né? Vamos puxar aqui, ó. A gente não pegou nem aqui dois, né, nem essa região aqui, ó, do 2,36, tá? Então, a minha expectativa é o Bitcoin corrigir aqui pelo menos nessa região dos 42.500, tá? Que agora, pessoal, né, vão avaliar, mas eu estou aqui bulho com o Bitcoin nesse momento, tá? Porque ele tem, rompeu regiões importantes. Eu vou mostrar para vocês aonde que ele tem que segurar aqui para continuar nessa subida de preço, tá? Outra coisa importante também que a gente tem que ver aqui, ficar atento, ó, nessa retração Fubonacci aqui, ó, desse topo, né, topo até o fundo, a gente fica atento que aqui, ó, o Bitcoin teve um suporte muito bom nessa região de 0,5 aqui, tá? Nessa retração. Isso aqui é um sinal muito positivo também, tá? Realmente mostra aqui que, são regiões de suporte, pessoal. Todas essas regiões aqui são suportes importantes para o Bitcoin que ele tem que segurar, tá? Então, níveis de Fubonacci importantes. Então, essa aqui é a região dos 46.600, 700 aqui, isso é certo em meu gráfico, acho que sim. É uma região de suporte importante que o Bitcoin segurou, tá? Então, vamos entrar aqui agora, sabendo desse alvo na região dos 56.000 dólares, pessoal, fiquem com esse número na cabeça aí, tá? Porque, para mim, vai ser um nível que o Bitcoin vai bater ali. A gente pode, ali sim, ter bastante resistência, muita, vai ter muita resistência na região dos 56 aqui, ó. Até, inclusive, se a gente pegar aqui o gráfico, a gente pode ver que essa região dos 56 está aqui bem nesse nível aqui, no VPVR, nessa faixa amarela aqui. É uma região que a gente vai ter no meio da resistência aqui, tá? Que o Bitcoin tem que romper. A partir daqui, o Bitcoin rompendo isso aqui, pessoal, vai ser lua mesmo, tá? Porque a chance de buscar uma nova máxima histórica vai ser bem alta, né? Então, vou voltar para o gráfico aqui de 4 horas, dá uma olhadinha que a gente pode ver aqui agora no curto prazo para o Bitcoin, tá? Então, assim, a gente tem aqui agora, pessoal, a gente rompeu, ó. A gente estava fazendo o que aconteceu aqui, ó. Vou limpar um pouquinho esse gráfico aqui agora. Ó, a gente estava subindo aqui, subiu com preço, né? A gente teve essa retração aqui, então, desse topo até esse fundo. Essa região aqui, ó, se o Bitcoin ficasse aqui, ó, rompesse, ele fez com algumas sombras aqui, né? Mas se ele começasse a fechar aqui, por exemplo, o gráfico aqui, vamos pegar o gráfico de uma hora aqui. Se ele começasse a fechar o gráfico de uma hora aqui abaixo dessa região aqui, por exemplo, dos 46.600, pessoal, fechando aqui o candle de uma hora aqui abaixo, né? Um pouquinho mais adiante. Aqui seria, para mim, uma portidade muito boa aqui de short, porque a gente poderia aqui, ó, ter um... Perdendo essa região aqui, é uma região último suporte. A gente romper isso aqui, a chance de o Bitcoin cair bastante era bem grande também, tá? Então, obviamente, isso aqui seria uma região... Melhor região de compra possível, né? Que é o número de ouro de Fubonacci aqui, o Golden Pocket, tá? E também a gente teve suporte importante aqui do CPR também, ó. A região do R2, aqui do CPR mensal, tá? Então, na verdade, isso aqui é o R1, desculpa. É o R1 do CPR mensal, o Bitcoin é o P1 suporte também, tá? Então, isso aqui, para mim, bom, foi uma... Realmente poderia ter sido uma compra boa, né? Então, realmente, eu perdi essa oportunidade que agora acabei não comprando, tá, pessoal? Eu estava olhando aqui e quando eu fui ver aqui esse rompimento, já que para mim já era um pouco tarde aqui também, a gente tem esse topo também aqui para cá, enfim. Mas agora é o seguinte, pessoal, a gente tem aqui, ó, a gente tem esse canalzinho, né? Esse canalzinho de baixo que foi rompido, né? Vamos pegar aqui agora esse canalzinho que foi rompido aqui para o Bitcoin, tá? Então, seria mais ou menos isso aqui, ó. Deixa eu editar um pouco esse canal, tá? A gente rompeu para cima esse canal, voltamos aqui para essa cunha, tá? Voltamos para a cunha aqui agora. Então, para mim, agora, qualquer aqui suporte que o Bitcoin pegar, pessoal, ó, na minha opinião aqui, tá? Nessa região aqui, na região dos 48 mil, até região dos 48 mil e 600 aqui para mim, na minha opinião, são suportes bons para o Bitcoin, tá? O Bitcoin dá uma segurada, porque se ele segurar aqui, pessoal, a gente pode ter um pump muito forte para cima, porque, além do mais, aqui, se a gente olhar os indicadores de sentimento, a gente está vendo aqui o seguinte, ó, as sardinhas estão vendendo, isso aqui muda muito rápido, né, pessoal? Então, é importante ficar atento, eu conselho vocês a pegar essa ferramenta aqui, TRDR, tá? Eu recomendo vocês tenham essa ferramenta aqui. Se vocês não quiserem usar o TRDR, tem também essa ferramenta aqui chamada Coinalyze, ó, se não me engano, Coinalyze, essa ferramenta aqui, ó, vou entrar para vocês aqui também. Essa ferramenta Coinalyze, ela tem, você pode acessar de forma gratuita aqui, ó, acessar os indicadores de sentimento, tá bom? Então, eu tenho aqui também configurado para mim, aqui, eu tenho até um perfil aqui que tem que logar, mas você pode ver também nessa ferramenta aqui tudo que você vê no TRDR, tá? Mas é um pouquinho mais simplificada porque ela é gratuita também, beleza? Então, aqui, voltando para o TRDR, a gente pode ver aqui o seguinte, a gente vê as sardinhas aqui que venderam bastante, né, então, o preço deu uma subida, né, começou a dar um pump muito forte aqui. O Long Short Traction começou a cair forte também, né, pessoal? Então, aqui agora, a gente tem aqui agora com o Long Short Traction abaixo, né, na região de 1.2, as sardinhas aqui agora estão voltando a dar um sinalzinho aqui de querer comprar, né, esse aqui é um sinal um pouco negativo, né, e... então, assim, vamos ver o que vai acontecer agora nas próximas horas, mas eu estou aqui, esses indicadores estão mostrando para mim o cenário mais bullish, tá, para o Bitcoin. Vamos olhar aqui o book de ordem rapidamente para vocês aqui, então, a região aqui, ó, 1%, a gente tem aqui, no caso, a gente tem mais compra aqui no 1%, ó, pessoal, na região dos 48.400 tem mais compra do que venda, né, no 49.300, então, um sinal positivo também, tá, mostra aqui os torrentes, os torrentes aqui estão querendo botar o preço para cima, beleza? Então, pessoal, basicamente o que eu tenho para vocês no vídeo de hoje foi isso, tá, vou fazer um update para vocês bem rápido aqui, então, não se esqueçam de participar do grupo do Telegram, pessoal, muito importante vocês participarem aí, tá, do grupo Telegram e do canal de alertas, quando tiver alguma novidade eu coloco lá para vocês, tá, então, basicamente o que eu tenho para vocês é isso, desejo vocês um bom sábado aí, tá, um bom final de semana, amanhã eu volto a fazer um vídeo com certeza aí também, tá, estou com tempo aqui agora voltando a ficar ao normal aqui as coisas e fazer um vídeo para vocês, então, se vocês querem aprender a usar o terminal da TAN, eu vou deixar um link aqui em cima, também tem um link para vocês usarem aqui a Prime SBT, está dando 50% de bônus de depósito, tá bom? Então, um abraço.